Boa noite, amados, a gloriosa paz do Senhor. Ei, quer saber por que você foi livre? Porque Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, creia, o Todo-Poderoso Deus teve misericórdia em nós ao ponto de enviar seu Filho Jesus para morrer por nós, para se tornar homem, para ser homem como nós, para morrer por nós numa cruz. Isso tirou a maldição que havia sobre a terra. Leremos Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E o nosso reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo te libertou, te tirou do império das terras para o reino do Filho de Deus. Não fique se menosprezando, não fique se abaixando diante das suas dificuldades, diante dos seus problemas. Antes, glorifique e exalte o nome do Senhor. Porque Jesus Cristo te tirou do império das terras para o reino de Deus. Não viva do modo que você está vivendo. Mas antes, deleita-te no Senhor. Agrata-te no Senhor e te satisfará o desejo do seu coração. Não viva como você está vivendo. Antes, glorifique e exalte o nome do Senhor. E agradeça a Deus por ter misericórdia de você. Em nome de Jesus, creia. O Todo-Poderoso e Majestoso vai te abençoar. Em nome de Jesus, honra, louvor e adoração ao nosso Deus. Fiquem na paz, Senhor. Uma boa noite. Tchau, tchau.